Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer pra vocês um vídeo de maquia e fala, tá? Pra contar o que tá acontecendo comigo, o que eu ando assumindo o canal, o que eu ando fazendo nessa vida E, né, esse vídeo de maquia e fala não vai ser uma maquiagem completa Eu vou preparar a pele pra vocês porque depois desse tutorial desse vídeo Eu vou fazer um tutorial de maquiagem matal, porque hoje eu vou estar com a pele preparada Pra me dar tempo e espaço Tempo, né gente? Mas é tempo Então vamos lá Eu vou preparar a pele, vou começar pela base, tá? Eu tô com muita olheira E eu tô com a voz meia rouca porque eu tô meio agripada Um pouquinho só resfriada Então reparem, eu vou usar essa base aqui Da Maqui, tá? Ela é Studio Fix Fluid E a loja Pra quem não sabe, tem uma loja física E E essa loja é meu trabalho, né gente? Eu trabalho lá, então Eu tenho que atender as pessoas Eu tenho que Trabalhar lá E eu E eu ando muito cansada Porque no ano passado eu não tirei férias Então Eu tô trabalhando praticamente um ano Dois anos sem férias Pois é Vai fechar dois anos Só que não agora Faz às vezes um ano e meio que eu tô trabalhando sem férias Porque a loja abriu no ano e abriu E a gente inaugurou no ano e abriu Mas eu tô um ano muito cansada Então Como eu trabalho na loja De manhã e de tardezinha Às vezes até Sete horas Seis e poucas sete horas Eu ando cansada Então Eu ando Dormindo cedo Eu chego em casa Eu chego em casa e vou dormir Eu tomo banho Chego em casa e tomo banho e vou dormir Todos os dias assim Então eu não ando com tempo assim De gravar vídeo Não é assim aquela coisa É tempo É que eu ando muito cansada Então o que que acontece Eu não vou gravar vídeo Eu não vou gravar vídeo Quando eu tô assim Não tipo um amor Mas assim Que você tá Com a cara Sabe Você toma banho Você se arruma Você tá calado Então eu não acho legal Eu não gosto de assistir vídeo Onde as pessoas estão assim Eu acho que Né A intenção É que os vídeos sejam legais Que eu esteja mais animada Né E então Eu não gravei vídeo Por esse período Por causa disso Porque eu não tava tendo tempo Eu não tava cansada Descansada o suficiente Pra gravar vídeo Eu tava muito assim Cansada Com sono Né Essas coisas assim Então eu não tava animada Pra gravar vídeo Mas Agora Graças a Deus Em janeiro Eu vou tirar férias Gente Quase E eu vou tirar férias Gente E eu vou fazer vlog Pra vocês Vou fazer muito vídeo Muito conteúdo Eu não sei se eu consigo fazer Aquele tipo de veda Meu filho Deu vídeo todos os dias Mas Eu vou tentar Vamos ver se eu consigo Se eu não conseguir Pelo menos eu vou fazer O máximo de vídeo Que eu puder Porque agora eu tô com internet Em casa E Muita novidade Acontecendo na minha vida Gente Eu já tinha passado O lápis das sobrancelhas Tá Eu tenho vídeo aqui Onde eu ensino A fazer sobrancelha Então eu vou deixar Aqui pra vocês Tá Minha indicação O vídeo de que acontece Sobrancelha E aí gente Vai acontecer muita coisa legal Agora Nessa nova fase Do canal Vai acontecer muita coisa legal Gente Eu vou viajar É a primeira vez Que eu vou conhecer Gramado e Canela O Natal Luz é lindo Pra quem já teve A oportunidade de passear Aqui pro Rio Grande do Sul Sabe E eu morando aqui Nunca fui Né gente Lá tem museu de cera Tem fábrica de chocolate Tem lago Pra você andar De patinho Andar de naviozinho Tem umas coisas assim Muito legais Tem disposição De carros antigos Nossa tem muita coisa Gente Eu nem vi tudo O que que tem de legal Pra lá Mas tem muita 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 coisa mesmo Agora eu vou usar Gente essa paleta De corretivo aqui Tá E eu nem sei qual Eu nem sei qual Eu acho que eu vou usar Esse daqui Tá Porque eu sou bem moreninha Então fiz um jogo de luz Com esse daqui E pra contorno Ai 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 Eu vou usar esse aqui Que é mais escuro Eu nunca usei essa paleta Pra gravar hoje Eu só usei Pra não ser que eu não usei Eu usei só a sua partezinha Que bem aqui Vamos lá Aí gente Voltando Eu vou pra Gramado E eu tô muito empolgada Com essas férias minhas Vai ser muito Muito legal pra mim Vai ser bom pra mim Descansar E eu vou aproveitar bastante E vou lembrar vocês juntos Com certeza Eu vou fazer muitos vlogs Pra lá Meu Deus Seja Com certeza Eu vou fazer muitos vlogs E Vamos ver o que vai acontecer Gente Eu não conheço Outra coisa Na verdade eu não falei Na hora certa Eu já saí falando da viagem Outra coisa que vai acontecer Gente É que eu vou ser madrinha A minha irmã tá casando E eu vou ser madrinha Do casamento dela Então E além de madrinha Eu vou ser maquiadora dela Pois é Ela me Confiou essa seguinte missão Ela disse que ninguém maquia melhor que eu Que se ela pagar no salão Vamos deixar ela sem esfumar sombra E essas coisas Ela morre de medo Eu também né gente Eu morro de medo Como tem salão Que não esfuma sombra Enfim Profissionais Que não Não fazem trabalho Eu tô com muito medo disso Aí eu vou maquiar ela Eu vou arrumar ela E né Eu costumo que a semana que vem já Então Eu tô assim muito nervosa E tô testando maquiagem Né gente Olha só E tô testando maquiagem Né gente Testando maquiagem Testando É porque O que eu vou fazer Eu vou pegar a Beauty Blender Cadê Vou pegar a Beauty Blender Tá E vou pegar a minha água dermal Da Vichy E vou espirrar aqui Pra ficar um pouquinho mais É fácil Tá Espirei e vou Espalhar agora Aí gente O que que O que que acontece Eu vou ser madrinha da minha irmã Do casamento dela Eu vou ser Eu vou maquiar ela Então eu tô numa correria Assim Nervoso Nervoso E ao mesmo tempo Muito feliz Porque o meu cunhado é muito legal E eles se amam E ela tá muito feliz Então eu também A minha mãe Meu pai Tá todo mundo muito Muito feliz Por isso né gente E ano novo Né Vida nova Essa época É muito legal Assim Essa época de É legal Acho que tá dando certo Contou Essa época É uma época muito legal Né gente Essa época de Natal Esse clima Que a gente fica Eu sempre gostei muito Do Natal Eu e agora A minha mãe Estou muito feliz A única coisa ruim É que eu vou ficar longe dela Né Porque a gente não vai Morar perto Ela mora bem longe De mim Mas Mas né A gente tá tudo Acontecendo muito legal Eu tô muito feliz Por ela Tô muito feliz também Pela minha viagem Porque vai ser o casamento Numa semana E eu viajo em outra Vai ser bem corrido E eu pretendo Em janeiro Passar a fazer academia Que era uma meta Pra mim Que eu tenho Pro ano que vem E eu vou fazer Ó Pincelzinho Esse daqui é o meu pó Cacau Da Pedal E eu vou passar por cima Todo esse portão Pra selar Esse portão Depois vocês me dizem Aqui embaixo Gente Se ficou boa a minha pele Porque eu nunca tinha feito Esse tipo de pele Assim Com essa base Usando essa paleta Assim Não sei se vai ficar Muito marcada Eu quero ver se eu faço Assim pro casamento Até Da minha irmã também Claro O melhor possível Bom gente E aí Eu tô muito feliz Com tudo que tá acontecendo Na minha vida E principalmente Nas minhas férias Porque eu tava muito Muito cansada Assim É muito cansativo Ficar sem férias Muito cansativo Trabalhar E assim O corpo não tá cansado O que tá cansado É a minha mente A minha mente tá muito cansada Assim Eu tô Super cansada A minha mente Isso é a minha cabeça Estressada Agora eu vou passar corretivo E eu não sei se eu passo Na paleta Eu passo meu prolongo E agora Eu acho que eu vou passar Meu prolongo Porque eu não sei Se esse corretivo da paleta Não sei Eu vou passar Desculpa por ter ficado aí Essa Semana passada Eu postei só um vídeo Rui né gente Eu postei Tive que postar só um vídeo Da unha Mas né Fiz um vídeo Da unha de gel Que eu tinha prometido Pra vocês há muito tempo Até que o fim Eu fiz Tava um tempão aí né Tendo que fazer o vídeo Da unha de gel Só que não Não tinha oportunidade Agora minhas unhas estão feias né Ignora Quebrou a minha unha de gel Duas unhas quebraram Aí eu acabei Removendo os outros E é isso gente Eu tô feliz Hoje eu fiz um vídeo De Eu já fiz um vídeo Pra vocês hoje Como é que se diz Por trás das câmeras Explicando como é que é Não vai ficar muito legal Só vai mais Um vídeo bem rapidinho Assim mostrando Como é que é Aquilo espaço onde eu gravo E tal E Mostrando pra vocês mesmo Tem bastante projetos Pro ano que vem Pro canal gente Pra me organizar melhor Pro canal Pro ano que vem Tô com bastante ideias Expectativas Também feliz É Eu gravei também Um vídeo pra vocês hoje De É Parecido com o primeiro vídeo Do meu canal Só que eu vou Vai ser mais rápido Não vai ser tão Demorado Que foi passeando né Foi um dos meus primeiros vídeos Se não foi o primeiro Que é Passando aqui No Aiba Bem pertinho da minha casa Nas praias E é E é E eu fiz Outro vídeo Hoje foi Trê bom Espacios Vários Ó O restinho Eu vou passar aqui No lado desse cadastro Essa lixo E na E na E na Da boca Aqui Os cantinhos Devia ter que ter o contrário Né Essa parte Queira Pra ter passado Aqui E essa daqui Mas enfim Eu sou inteligente Outra coisa O escondido A maca É muito Ele tá Tricaro Agora Agora Tá 100 reais Ele tava 90 Quando eu Contei 80 Eu vou Toda assim Agora Então não lembro Não E agora Eu vou começar A fazer uma nova Cagem de Natal E vou fazer um vídeo Especial Pra vocês Também Mensagem De final de ano De coração Muito bom E é isso Gente Eu acho Que a pele É isso Depois Eu vou dar Uma finalizada Não sei se não Vou ter que passar Corretivo de novo Então eu nem vou Passar Para o translúcido Agora E eu espero Que vocês tenham Gostado desse vídeo Esse vídeo Fiz com muito carinho Pra vocês Pra vocês Saberem Por que eu tava Subida Peço desculpas Por não ter Feito vídeos Essa semana Agradeço Muito por quem Tá se inscrevendo Se você ainda não É inscrito Se inscreve Aqui embaixo Agora No meu canal Por favor E eu pretendo Tomar Fazer vídeo Todas as semanas E botar novos quadros Aqui no canal De vídeos Tá bom Meus amores Eu não sei se esse vídeo Ficou meio confuso Eu espero que não Adoro Adoro muito vocês Fiquem com Deus Um super super Beijo pra vocês Que cliquem em gostei Pra me ajudar na educação E se inscrevam No meu canal Tá gente Comentem Deixem perguntas Aqui embaixo Não se acalhem É o canal de vocês também Deixem sugestões Perguntas Dicas Que vocês quiserem Tá gente É isso meus amores Não se esqueçam De visitar aqui o canal E ver que eu tenho Vários vídeos de presentes Um monte de coisa E a maquina de natal Que eu vou fazer agora Um beijo No coração de vocês Fiquem com Deus Até os próximos Tchau